Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Um homem foi encontrado morto na manhã do último domingo, na rua que liga a avenida de Jauma B da Coube, avenida Rodolfo Tardim, em frente ao bar do Jamil, no bairro Triângulo, em Cantagalo. A polícia militar preservou o local até a chegada da perícia da polícia civil, que vai indicar as causas exatas da morte. O homem estava sem documentos de identificação, mas posteriormente foi identificado como Denilson Ramos dos Santos, de 53 anos. A princípio, ele teria caído da avenida Rodolfo Tardim e com a queda de aproximadamente 5 metros, morreu no local. O caso foi registrado na centésima quinquagésima terceira DP, que investigará as causas da morte. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.